No Deunisto de Bona, gol só no segundo tempo. Cobrança ensaiada de falta entre Lucas e Robert e Lucas fez São Miguel 1 a 0 em cima do Chopinzinho. Mas a Cel partiu para o ataque e Mazeto encontrou o passe para Brian deixar tudo igual. Chopinzinho 1, São Miguel 1. A Cel segue na liderança do grupo A com 26 pontos. O São Miguel agora em quarto com 13.